Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é da... Nós é foda demais Nós curte, se apira, se envolve, nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe, e nós é foda demais Ela é maluca e eu sou o rei do virote, meu Deus é que sorte Nós é foda demais